Tá ali, tá finalizado Agora a gente vai mexer nesse argolinho aqui, ó Esse argolinho aqui A gente vai trocar o cavalete de água Tá, que sai daqui, ó Da bomba Passa por aqui por trás Pra lá na frente, tá E a gente vai trocar também O que a gente trouxe aqui pra gente trocar, ó A bomba de direção hidráulica, cara Tá, essa bombinha aqui, ó Então pra usadinha A gente vai substituir aí Beleza? Esse aqui é irmão gêmeo do meu Esse aqui tá finalizado, tá Esse exemplar aqui é automático Vamos lá, esse aqui vai dar Trampo, velho Pra trocar esse cavalete de água Passa aqui embaixo Tem que tirar essa caixa, tá Tem que tirar isso aqui, ó Tá aqui por baixo Esse cavalete aqui, ó Meu irmão comprou uma vez um cavalete desse aqui pela internet E essa passagem aqui, ó Pra mais eu esqueço Veio tampado, tá De fábrica Veio tampado aqui, ó Então o carro Depois que ele trocou esse cavalete O carro não dava retorno de água Começou a ferver E a peça era nova e a gente nem desconfiava disso aqui, tá? Arrancou o cabeçote, trocou bomba e não achava o defeito, tá? Quando não tinha mais jeito Tava quase existindo Eu arranquei aquele tubo ali E descobri que ele tava tampado, cara Tá? Peça de internet embaçada Então antes de colocar essa peça aqui Eu vou verificar todos os pontos aqui De entrada e saída dela aqui, ó Tá? Vou ter a lanterna aqui, ó E olhar lá dentro Porque erraram na fábrica lá, ó E deu uma dor de cabeça Um prejuízo enorme, ó Tá? Enfim Bora pra cima O dia tá passando rápido hoje Então vamos lá Vamos atualizar o áudiozinho aqui, ó Já Tirei algumas coisas da região aqui, tá? Já deu pra ver a gambiarra ali O cara passou por epóxia ali, cara, ó E passou em cima da abraçadeira também Eu quero ver pra tirar aquele ali agora Tá? Tirei um parafusinho que vai aqui embaixo Pra chegar nesse aqui tem que tirar o suporte Que vai aqui, ó Dos sensores de... Esqueci o nome dos sensores Vai um aqui e outro ali, ó Tá? Aí aqui atrás Um torquímetro Vai um parafusão gigante ali Bem na quina do cabeçote ali, ó Cadê ele? Não vou conseguir Deixa eu acompanhar aqui o torquímetro Aqui, aqui, lá, ó Acabei de soltar ele ali, tá? Já soltei a mangueira aqui também, ó Essa mangueira aqui desce pro câmbio automático Tá? A outra vai no cavalete E tem mais uma que vem do... Da divisão aqui, ó Do radiador Já soltei ela aqui também, ó Aqui, ó Passou, tá? Agora tirar aquele parafuso A gente soltar a última que é aqui atrás Aqui, ó A que sobe pro ar quente, cara Tá? É bem chato trocar estuvo, cara É mais chato trocar estuvo Do que aquela bomba de direção ali, tá? É, vamos lá E depois Eu acho que vai dar tempo A gente vai... Já finalizou esse, né? Vai mexer naquele outro ônix ali, ó Vai trocar os dois pivôs da bandeja As duas bieletas E um coxinho inferior Beleza? Então vamos dar um gás aqui Senão a gente não vai embora hoje aqui É, galera Aqui nós gotas é de problema, velho Mas não pode ver um problema Que nós quer cair de cabeça Já troquei o tubo Meu, pensa na loucura Que ia trocar estuvo aqui, ó Tá? Fava até com o Durepós É... O cliente trouxe essa bomba de direção Tá? E até já removi Ela vai aqui, ó Soltar a correia Ela vai nesse canchinho aqui, ó Acabei de tirar ela aqui, tá? Tem uma folguinha no eixo Enfim Vamos pra cima Que ainda tem outro carrinho ali fora Nós temos que finalizar ele hoje Tá? Vamos pra cima Dezoito e quatorze, cara O Audizinho ficou pronto Trocando o tubo Porém A bomba de direção Que esse cara comprou Foi usada, tá? É... Mas provavelmente Quem passou esse diagnóstico De bomba de direção Não verificou direito, tá? É possível A bomba dele tá Com problema Dura Colocar outra E continuar do mesmo jeito Provavelmente esse carro Tá com problema na caixa Ou na válvula Que libera o óleo aí, tá? Então A parte de direção hidráulica Ele vai ter que Verificar com quem Passou esse diagnóstico pra ele E pode ser problema Na bomba usada Que ele trouxe? Pode Mas Seria muita coincidência Ter uma bomba Tirando uma bomba Que tá dura A direção dura Colocando o outro Continuando dura, tá? Então Vamos passar pra cá Aqui O cliente trouxe Dois pivôs De bandeja Duas bieletinhas E um coxinho pra trocar Tá? Vamos ver se dá tempo O posto fecha Oito horas aqui Então vou dar um gás aqui Pra ver se finaliza hoje Senão a gente Já deixa num gatilho aqui E só alinha ele amanhã cedo Beleza? É isso aí E só alinha ele amanhã cedo Então aqui é o seguinte Vai dar oito horas já Mas deu tempo, tá? Bom, tá? Cortei aqui os dois pivôs Colocamos Parafuso agora, tá? Bieletinha trocando também Tiramos uma de plástico Original ainda De plástico Que a gente já pediu Já pra substituir Colocar a biletinha nova Dos dois lados Tá? Pediu pra trocar esse coxinho Tá? Coxinho novo no lugar É esse coxinho que tá bem cansado Dá pra ver as marcas Aqui onde ele bate Bem cansado Agora eu vou colocar Esse carro Aqui na rampa Pra gente alinhar ele Já e deixar prontinho Pra ele retirar amanhã cedo Olha lá quem tá ali, ó Olha lá quem tá ali, ó O que é isso?